Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uma rede! Aí eu lembro que um dia a gente usou essa rede pra colher umas coisonas Foi um dia que a gente foi longe Lá longe Era um dia desses maravilindos A gente queria fazer um colchão fofo Pra poder brincar de pular, sabe? Daí a gente teve a ideia de pescar umas nuvens pra fazer isso E olha, a gente tentou, viu? E foi quando a gente descobriu que não dava pra pegar as nuvens Ainda bem que a gente descobriu um outro jeito de ter um colchão fofo Quando a gente tá junto A gente sempre descobre como fazer lugares fofinhos pra gente cair E não se machucar, né? Hehehehe